Quem tá barulhando tudo é o DJ G, tá levantando o copão na mão aí Esse é o canal dos fluxo, porra Baile do pega, pega, pega Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Quem, quem gosta de fazer fumaça? Atenção Você está no baile do pega Esse é o DJ G, só toca mandelão Piranha do pega, piranha do pega Eu tô no baile do pega, tô cheio de tesão Eu tô no pega, tô cheio de tesão Moça, 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 moça Moça, 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 moça Moça, 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 moça 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 Moça, 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 moça Atenção, você está no baile do Bega Esse é o DJ Jimmy, só toca mandelão Piraia do Bega Tô no vale do benga, tô cheio de tesão Tô no benga, tô cheio de tesão Tô no vale do benga, tô cheio de tesão